Eu separei uma das cenas mais engraçadas desse episódio, onde o Ice estava desconfiando da heroína, já que ela estava com algumas atitudes bem suspeitas. Foi então que ele decidiu espionar elas pelas paredes, para tentar ouvir o que elas estavam fazendo, mas isso acabou piorando a situação. Eu já não falei que o último a tomar chá precisa repor! Mas que saco! Como já era de se esperar? Os demônios estão batendo boca por algo medíocre! Escuta aqui, você disse alguma coisa parecida ontem, não foi? Foi papo de garotas. Então você fica com o papai. Vem cá, o Maô não está achando tudo isso estranho? Alas Ramos deve conseguir distraí-lo. Mas meu rei, o senhor não acha estranho? Será que é uma conversa de garotas mesmo? Elas estão falando... Banho de sangue, única opção... De sangue? Escondendo? Encobrir a história? Elas estão saindo! O que será que tem dentro daqueles panos? Elas sumiram! Elas me despistaram. Eu até tentei falar com a Suzuga.